Bem-vindo ao Capital Humano. Este ano as empresas públicas foram obrigadas a reduzir em 5% os custos com o pessoal. A maioria dos trabalhadores do setor empresarial do Estado, com salários acima dos 1.500 euros mensais, sentiu o corte já em janeiro. Foi o que aconteceu na Carris, a empresa que gera as linhas de autocarros e elétricos de Lisboa. Para nos falar sobre como é que a redução de custos está a ser vivida na Carris, temos hoje connosco o presidente da empresa, José Silva Rodrigues. Muito boa tarde, obrigada por ter aceito o nosso convite. Dr. Silva Rodrigues, sei que fala pessoalmente com cada novo colaborador que entra na empresa. Como é que comunicou o corte nos salários? Muito obrigado pelo convite. É verdade, falo pessoalmente com cada colaborador que entrou na empresa, concretamente desde 2003, cerca de mil novos colaboradores, turistas, guarda-fres, não sei a grande maioria, mas também jovens quadros, sempre que entraram, enfim, eu tive a oportunidade de os conhecer pessoalmente e de lhes transmitir um bocadinho o que era a Carris, o qual era o nosso projeto e qual era o contributo que eles podiam dar para o sucesso desse projeto. E portanto, como é que neste momento comunicámos? Comunicámos com toda a frontalidade e com toda a clareza e transparência, como sempre faço na relação que tenho com os meus colaboradores, qualquer que seja a função que quiser, sem a empresa, explicando-os que estamos numa situação muito complicada do ponto de vista do país, do ponto de vista das nossas finanças públicas, da nossa dívida externa, que isso obriga-nos a tomar medidas, de facto, muito complexas, rigorosas, duras, que não são simpáticas e que, portanto, o governo, em sede do Orçamento de Estado aprovado pela Assembleia da República, tinha decidido que todo o setor público, incluindo o setor empresarial, teria que ter uma redução salarial a partir dos 1.500 euros, por forma a assegurar que na globalidade a massa salarial reduzisse pelo menos 5%. E, portanto, foi isto que foi dito às pessoas, desta maneira, porque, obviamente, não se trata de uma medida da empresa, não se trata de uma medida para analisar ou para discutir, trata-se de uma decisão que urge implementar e, como tal, a Carris deu-lhe cumprimento. A Carris tem cerca de 2.800 trabalhadores, quantos é que foram afetados por este corte? Em números redondos, enfim, cerca de 1.000 trabalhadores sofreram o efeito do corte. Portanto, significa que no mês de janeiro nós tivemos cerca de 1.000 trabalhadores que viram as suas remunerações reduzidas, de acordo com aquilo que está, enfim, disposto na própria lei do Orçamento e que varia, como se sabe, a partir dos 1.500 e com uma redução de 3,5% até aos 10% de redução. E, portanto, os trabalhadores que foram afetados sentiram-no, como é óbvio, sentiram-no no final do mês, embora a comunicação tenha sido feita a todos. E o corte afetou também a administração? Naturalmente, o corte afetou a administração em 10%, que já tinha tido uma redução na sua remuneração de 5% em junho passado. Portanto, eu, enfim, digo com muitas vezes e digo com toda a clareza, eu que estou na Carris desde o início de 2013, ao longo destes anos, nunca tive qualquer aumento de remuneração, nunca recebi qualquer prémio, ao contrário, uma teta de notícias muitas vezes circulam, por contrário, a única coisa que tive foram duas reduções de remuneração, uma em junho do ano passado, 5%, agora esta em janeiro de 10%, ou seja, na prática, hoje recebo menos de 15% do que recebi em janeiro de 2003. E acha que isso é um fator importante também para as pessoas, para os trabalhadores aceitarem melhor a situação? Sim, e sem dúvida nenhuma, e sem dúvida nenhuma eu acho que os sinais são muito importantes e que quanto maior é a nossa responsabilidade, mais rigorosos temos que ser na forma como sinalizamos os nossos comportamentos e como transmitimos à própria organização, que temos, enfim, um princípio que é fundamental e que é que aquilo que são regras que impomos à organização, de rigor, de funcionamento, de desempenho, de disponibilidade, são aquelas que começamos a publicar em relação a nós próprios. Portanto, acho que isso é um fator, diria, uma condição básica de credibilidade de qualquer liderança. Para além do corte da massa salarial, a empresa tem também um plano de redução de custos. Essa redução de custos implicará a eliminação de linhas e o despedimento de trabalhadores? Bem, nós estamos, como todas as empresas do setor empresarial do Estado, confrontados com a necessidade de reduzir significativamente os nossos custos operacionais. A Carriis, desde 2003, concretizou um processo de reestruturação, que é público, é notório, que nos permitiu, de facto, poupar 30 milhões de euros. Nós hoje fazemos um serviço melhor do que aquilo que fazíamos em 2003, com melhor qualidade, gastando menos de 30 milhões de euros. Redimensionámos o nosso efetivo, sem prejuízo, como eu lhe dizia no início, daqueles mais de mil trabalhadores que entraram. Nós hoje temos menos de 1.200 pessoas do que tínhamos em 2003. Éramos 4.000, hoje somos 2.700 em números redondos. E, portanto, obviamente que fomos fazendo o nosso trabalho de racionalização, de reestruturação. Não ficámos à espera e, portanto, temos alguma, digamos, alguma autoridade para, e temos resultados para apresentar, mesmo no plano internacional, quando comparamos a Carriis com outros operadores parecidos com a Carriis, verifica-se, de facto, que a Carriis tem um nível de eficiência bastante elevado em comparação com outros. E, portanto, há que concretizar a redução de custos. E isso significa que em 2011 haverá redução pessoal? Não, não haverá qualquer despedimento. Aliás, nunca houve despedimentos. O que houve na Carriis foram rescisões por acordo e, portanto, é isso que, na medida em que haja disponibilidade e que haja uma plataforma de entendimento, que se continuará a fazer. Agora não haverá qualquer despedimento. Iremos proceder a reduções, que são as reduções que resultam das decisões que foram tomadas em matéria de remunerações, mas não haverá despedimentos do pessoal. Iremos fazer reduções em fornecimentos e serviços externos e, portanto, iremos, obviamente, ter aqui uma contenção muito maior. Cortes de serviço. Não vamos fazer propriamente cortes de serviço. Vamos fazer alguns ajustamentos no serviço que pensamos que são, digamos, carreiras ou linhas que estão, de facto, servidas com um serviço que é excessivo para aquilo que é a procura dessas linhas e, portanto, sem sacrificar a qualidade do nosso serviço. Nós hoje temos mais de 70% das nossas carreiras. São carreiras certificadas, têm um selo de qualidade, sem prejuízo. Disso, obviamente, vamos fazer aqui alguns ajustamentos. Doutor Silva Rodrigues, que preocupações é que tem tido na gestão deste processo? Bem, manter uma coisa que fomos construindo na empresa e que é muito importante, que é uma cultura de mérito. Portanto, é diferenciar as pessoas em função do seu desempenho, evidenciá-lo e premiá-lo. Naturalmente, que achamos que isso é que pode fazer a diferença. A empresa atribui prémios de desempenho. A empresa atribui prémios de desempenho, estamos a falar de motoristas e guarda-freios. Há aqueles que são os nossos melhores motoristas, os nossos melhores guarda-freios, que nós tornamos público, em sessão pública, em que, obviamente, os distinguimos e em que mostramos à empresa a qualidade do seu serviço e como isso é importante para ganharmos novos clientes para outras pessoas. E vão manter os prémios de desempenho? Bem, vamos ver o que é que é possível. Temos propostas feitas junto do Governo no sentido de podermos, ajustando e reduzindo esses prémios, mas manter alguns desses prémios, porque isso parece-nos absolutamente fundamental para manter uma cultura de mérito, que é o que faz a diferença numa organização. Porque, obviamente, é o estímulo, é a vontade que as pessoas tenham de fazer diferente, de fazer melhor e depois perceberem que isso é reconhecido. Veremos, esperemos que o Governo reconheça a nossa prestação, que, de facto, é uma prestação, desse ponto de vista, diferente das outras. Bastará ver a greve que houve a semana passada, que afetou o procedimento dos transportes, e facilmente se percebe que a Carris praticamente não teve greve, que os trabalhadores da Carris entenderam sem prejuízo daquilo que é a forma como estão a viver estas dificuldades, mas entenderam que deviam trabalhar e trabalharam. Uma das preocupações da empresa tem sido tornar-se mais sexy para o exterior e também para os próprios colaboradores, uma empresa mais atrativa. É verdade. O que é que tem sido feito para conseguir esse objetivo? É verdade. Várias coisas. Nós temos vários programas, que são programas, digamos, que procuram incutir nas pessoas esse sentido acrescido de responsabilidade pelo seu trabalho. E por isso temos desenvolvido ações de team building, temos, obviamente, fazemos um coaching, seguimos com muita atenção os nossos colaboradores, seguimos com muita atenção os nossos colaboradores, que são ajudados no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Obviamente procuramos isso mesmo, que as pessoas tenham o gosto e o orgulho de trabalhar na Carris, uma empresa que tem 138 anos, ao serviço da mobilidade na cidade, e, portanto, diria que de uma forma geral procuramos, quer em termos de formação, quer em termos de desenvolvimento de planos de carreiras, de melhorias da formação das próprias FIAS intermédias, como eu lhe disse, de várias políticas de gestão do capital humano que vamos desenvolvendo, muito focadas também na comunicação e na melhoria dos canais de comunicação. Nós temos uma televisão corporativa, nós temos uma newsletter interna, nós temos, obviamente... Tem uma coisa que é a ginástica laboral, não é? É verdade, temos uma atividade de ginástica laboral, que duas vezes por semana, num call de trabalho, durante um quarto de hora, as pessoas podem fazer alguns exercícios para, enfim, descontração, para se sentirem melhores, com impactos positivos na própria produtividade, no seu bem-estar. E, portanto, procuramos desse ponto de vista ser, diria, de alguma maneira, até disruptivos na forma como gerimos as nossas pessoas. Gerir uma empresa pública não é muito diferente de gerir uma empresa privada na área dos recursos humanos? Não, eu diria que não é muito diferente, pode não ser muito diferente, se nós incutirmos na empresa, como temos procurado com razoável sucesso, uma mentalidade de gestão privada, de dinamismo, de inovação, de criatividade. Nós, inclusive, temos também o chamado Prémio de Inovação, que procuramos uma vez por ano, estimulamos os nossos colaboradores a apresentarem propostas inovadoras, seja de processo, seja de produtos, e depois distinguimos esses projetos e, obviamente, concretizamos e premiamos aqueles que têm as boas ideias, até para estimular que elas possam acontecer mais vezes na própria organização. Para lhe dar um exemplo. E, portanto, eu diria que, desde que se incuta esse espírito de modernidade, há dinamismo que não há grandes diferenças. Naturalmente que estas empresas, sob o funcionário dos transportes, têm níveis de sindicalização muito elevados. Não obstante, eu penso que, havendo, como há no nosso caso, uma comunicação muito preocupada no sentido de manter os trabalhadores informados sobre a nossa estratégia, sobre as nossas prioridades, eu próprio, com muita regularidade, escrevo aos nossos colaboradores, a todos os nossos colaboradores, explicando-lhes o que estamos a fazer, porque é que estamos a fazer. Hoje, enfim, sempre fiz isto desde 2003, mas hoje, enfim, com as caixas de correio eletrónico, é muito fácil, como sabe. E, portanto, há essa comunicação permanente entre o Presidente do Conselho de Administração e cada um dos colaboradores da empresa e penso que isso tem tido resultados muito positivos. O absentismo é um dos problemas da empresa? Como é que tem influido? Foi um problema, não é um problema, exatamente porque, entretanto, fomos alterando as práticas que existiam. Em 2003, nós tínhamos absentismos a rondar os 15%, hoje rondam os 4%. E com que tipo de medidas é que procuraram combater e reduzir o abstencimento? Com medidas de rigor, com medidas de exigência sobre as pessoas, explicando às pessoas, de facto, nessa altura, explicando às pessoas que não era possível mantermos hábitos que estavam instalados na organização, muitos deles de contemporização, de facilitação, que havia que perceber que a construção do nosso próprio futuro estava dependente, do futuro da Carris, estava dependente da capacidade que tivéssemos para, de facto, fazer diferente e fazer melhor. E, portanto, que havia que mudar hábitos e que não havia como não fazer assim. E, portanto, extinguir as falsas baixas médicas daqueles que, quando estão doentes, de facto, não podem trabalhar. Efetivamente, distinguir, como eu lhe disse, exatamente porque criámos, fomos criando essa cultura de mérito, estimulando o desenvolvimento dessa atitude em prol, de facto, da diferença e do querer fazer bem, do querer fazer melhor e dando às pessoas a noção de que vale a pena fazer bem e de que cada um deles ganha com isso, mas ganha sobretudo a organização. E é muito importante este rejuvenescimento enorme que nós fizemos na empresa. Qual é a média de idades dos trabalhadores da Carris? Em termos dos nossos tripulantes, temos uma média de idades que, enfim, estamos com os 33, 34 anos como idade média, o que é muito importante. É preciso, como eu lhe disse, nós temos 1.800 tripulantes, dos quais, motoristas e guarda-feios. E têm também mulheres, cada vez mais. Temos mulheres, temos mulheres. Cerca de 10% são mulheres a conduzir autocarros, a conduzir carros elétricos e, portanto, mostrando, obviamente, que para se fazer bem isso não depende do género, não é? Isso depende, obviamente, da atitude. E o nível de acidentes entre mulheres e homens é muito diferente? Não, não há nenhuma relação. Eu acho que nós temos, enfim, tripulantes, aliás, a Carris já está há muitos anos, que é uma empresa, desse ponto de vista, tem um dos índices de sinistralidade mais baixos em termos europeus e que, obviamente, não há diferença entre mulheres e homens. Muito bem. Doutor Silva Rodrigues, muito obrigada por ter vindo ao Capital Humano. É o ponto final neste programa. Falámos com o doutor Silva Rodrigues, presidente da Carris, falámos sobre o corte de salários nesta empresa pública que garante o transporte na cidade de Lisboa. Voltamos para a semana. Contamos consigo.